A minha alma quer contemplar-te, ó meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te e caminhar contigo na luz. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. És dor e forte, a minha alma és proteção em tempos de dor. Tu me alegras, tu me preservas de todo mal, ó meu Redentor. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Vivo aguardando a tua volta para subir contigo a Deus a todo instante. Vivo anelante em contemplar a glória dos céus. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor.